Oi, pessoal! Hoje vamos aprender a fazer peito de frango recheado. Tenho certeza que você vai amar! Vou começar essa receita cortando uma folha de couve. Em seguida, vou colocar dentro de um recipiente grande. Vou adicionar meia xícara de milho, meia xícara de requeijão, uma colher de sopa de queijo parmesão, sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Já pensou em faturar de 2 a 5 mil reais com marmitas? Então, corre lá no primeiro link da descrição. Alho a gosto e vou misturar bem todos esses ingredientes. Me conta nos comentários qual receita de peito de frango você já fez na sua casa e eu adoraria conhecer a sua receita. Vamos precisar de 3 peças de peito de frango. Vou cortar pela metade com muito cuidado, dessa forma, e começar a colocar o recheio dentro. E antes que eu me esqueça, me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste para eu te mandar aquele abraço especial. O de hoje vai para a Cláudia Estante Calil, de Franca, São Paulo. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Depois que rechear os peitos de frango, eu vou fechar muito bem com a ajuda de alguns palitos. Depois, em uma frigideira em fogo médio, eu vou adicionar uma colher de sopa de manteiga, um fio de azeite e misturar bem, até que a manteiga se derreta por completo. Vou colocar os peitos de frango, temperar com sal a gosto, pimenta do reino a gosto e deixar cozinhar por alguns minutos. De vez em quando, vou virar para cozinhar bem de ambos os lados. Quando estiver pronto, vou tirar do fogo e reservar um pouco. Agora vou cortar uma cebola, vou cortar também um dente de alho e na mesma frigideira, vou adicionar as cebolas e refogar um pouco. Em seguida, adicionar o alho e vou refogar muito bem junto à cebola. Agora vou adicionar meia xícara de leite, duas colheres de sopa de queijo parmesão e por fim, 200 gramas de creme de leite. E vou mexer por uns minutos até incorporar. Depois, vou cortar três tomates em cubos e adicionar na frigideira. Também pimenta do reino a gosto sal a gosto vou misturar muito bem para o tomate incorporar no molho e deixarei cozinhar por uns minutos. Por fim, vou adicionar os peitos de frango tamparei a frigideira e deixarei ferver por 15 minutos. Quando passar esse tempo vou colocar um punhado de couve por cima e nossa receita está pronta. Olha que delícia que ficou! Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! E não se esqueça de ir no primeiro link da descrição para aprender a faturar até 5 mil reais com marmitas. Tchau! Tchau!